O dia dos pais já passou, mas se você ainda não aproveitou a oportunidade de presentear o seu paizão, aqui a gente tem o mês dos pais. Muitas ofertas exclusivas pra você aproveitar o mês inteiro. Olha só quanta oportunidade bacana! E o seu pai merece zap colchões. Olha só, esse é o FortiFlex, único no mercado que aguenta até 200kg de cada lado. O conjunto tá box padrão, mas o colchão casal, a partir de 12 parcelas de R$ 179,00 e na compra do conjunto ganha um brinde ou a pipoqueira, o ursinho ou o travesseiro. E é claro que tem oferta especial aqui na Lavanderia Alves, eles são especialistas em lavagem de sofá, tapete, cortina. Ah, e Persiana tem oferta especial acima de três peças. Persiana rolou R$ 60,00 cada, é muito barato, é Lavanderia Alves, então vem pra cá. Prêmio Auto Shopping aqui no Ipiranga, tem um presentão pro seu pai. Você vai comprar seu carro novo e vai levar o presente pro seu pai brincar, ele. Carrinho de rolimã, tenho certeza que ele vai adorar. Comprou, levou, nesse final de semana. Poltrona é aqui no Prêmio Auto Shopping no bairro Ipiranga. Imperdível, vem pra cá, tá te esperando, hein? Outlet de sofá, de colchões e muito mais é Guaru Outlet. Mas olha, mês dos pais tem dica pra você. Você vai comprar poltrona a partir de R$ 299,00. É uma mais linda que a outra. Aqui o preço é excelente porque é Outlet. É Guaru, vem pra cá. Eu não falei? Eu tenho certeza que o seu pai vai adorar. Aproveite essas opções que nós oferecemos pra você no nosso mês dos pais. É exclusivo aqui da TV Gazeta pra você. E olha, eu tenho certeza que você vai acertar em cheio e o seu pai vai ficar muito feliz. E olha, eu tenho certeza que você vai acertar em cheio e o seu pai vai ficar muito feliz.